Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br Tem um jornalista novo na área, Lacombe. Sim, ele é a nova contratação da RedeTV e teve papo chique, entendeu? Exatamente. Dono Denissora. RedeTV está super feliz com essa contratação, afinal de contas ele tem uma imensa bagagem, cobriu três guerras, ficou muitos anos no esporte e agora está aqui e nós estávamos lá no momento dessa contratação, olha só como foi. É com imenso prazer que a RedeTV anuncia mais uma contratação de peso para abrilhantar ainda mais o time que a gente já tem. Então é um dia muito mais que especial, né Marcelo? É, muito obrigado aí pela audiência, minha telespectadora querida, o meu telespectador e a RedeTV levando cada vez mais jornalismo de qualidade para vocês. Nós estamos numa verdadeira revolução no nosso jornalismo, vocês todos acompanharam aí a contratação do Siqueira que sacudiu muitas coisas e agora nós temos aí a satisfação de estarmos anunciando a assinatura com Lacombe que abrilhanta e completa o nosso time de jornalistas. Ele tem um projeto 360 graus, multiplataforma, não só em várias oportunidades aqui e projetos na TV, que depois na semana seguinte eles vão explicar, mas também no online. É a RedeTV trazendo pra você, minha amiga, meu amigo, cada vez mais um jornalismo completo, de qualidade e sobretudo de opinião. Hoje é um dia de festa. Festa por quê? É um talento que se soma aos outros talentos da casa, é um jornalista que está com muita vontade de produzir. Ele falou até agora há pouco que ele está com sangue nos olhos, mas eu disse com sangue nos olhos, mas com elegância. O que representa hoje, depois de 32 anos de carreira, é chegar numa nova casa que também está cheia de gás pra te receber? Bom, primeiro eu agradeço pelo carinho, né? Porque desde o início o Marcelo foi o primeiro a me ligar, quando terminou meu último projeto em TV. Depois conheci o Franz, uma figura maravilhosa, a gente se tornou amigo, eu posso dizer isso, imediatamente, assim, uma empatia total, uma sintonia total. E eu estou muito animado, muito animado, assim, com a bagagem toda que eu tenho de 32 anos, mas com um sentimento de iniciante, né? De renovação, pronto pra fazer um jornalismo, como disse o Marcelo, opinativo, mas responsável, né? Posicionado, mas sem militância, que sempre agrega informação, né? Então eu estou muito animado, muito animado mesmo.